O Sporting anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com o jovem Diogo Cabral para renovar o seu contrato. O avançado, de 19 anos, revelou aquilo que sente por ter merecido a confiança dos responsáveis leoninos. Torcedor Sportingista, bem-vindo ao canal. Subscreva para receber todas as notícias do Sporting. Estou muito contente pela renovação. Significa que o Sporting CP acredita em mim e que o meu trabalho está a corresponder. Estou em casa. Sinto-me bem aqui satisfeito com a confiança que o clube deposita em mim, disse o avançado, em declarações no site do clube. Diogo Cabral tem oito jogos pela equipa da Youth League, onde contabiliza um golo e duas assistências. Tem ainda 19 desafios pela equipa B na Liga 3, onde soma uma assistência. Sobre a lesão que o afastou no início da época, o jogador revelou que está mais do que ultrapassada. Não foi fácil, mas o Sporting ajuda-me sempre a ultrapassar todas as dificuldades para ser melhor jogador e melhor pessoa. O Internacional Sub-20 admitiu que tem parecenças a Marcos Edwards. É o jogador com quem sou mais parecido. Gosto muito dele. Da forma como jogo num para um e como desequilibra nas alas e no meio. Subscreva para receber todas as notícias do Sporting.